Minha verdade, por favor, por favor. Hugo, achei muito bom o parecer, só queria fazer um questionamento com relação àquela sugestão da construção do hospital para tratar de queimados. Existe algum levantamento de número de acidentes que justifique essa sugestão? Caso não exista esse levantamento, eu queria fazer uma sugestão de alteração dessa contrapartida aí. Eu acho que é importante ter uma contrapartida ambiental, mas talvez seja interessante de incluir a questão da pequena estação de tratamento de esgoto no local ao invés do hospital de queimados. Porque eu não sei se de fato essa sugestão está trazendo resultados significativos e se ela foi uma sugestão feita de acordo com o número de acidentes que foi constatado na região. Então, acho que talvez seja interessante pensar em alterar essa sugestão do hospital de queimados por uma outra contrapartida no próprio local, talvez. Dá para colocar a imputação, então. Não, espera aí, não é. Não, não, não é. Dessa e também é uma ter variga, não é? Está sendo uma sugestão, eu vou colocar em votação. E o pleno? Aceita aí, não tem. Acho que está primeiro. Outra coisa assim, mas tem você pessoal. Tem meia hora, faltam o lugar. 5 pareceres e a colocação das falas aí. Informação, por favor. Vocês vão querer conduzir, vocês peçam um favor a respeito à presidência. eu estou tentando ser o máximo possível diplomático e democrático para todo mundo, mas por favor não dá tempo, é muito grande parecer a gente quer tentar atender todo mundo é impossível assim o tempo é pronto mesmo, então vou fazer minhas mães maiores, e todo mundo poderia comparecer nas comissões para trabalhar também que ia ajudar bastante eu posso falar porque eu vou em todas trabalhar ninguém é obrigado mas também, todas as sugestões são aceitas, sendo encaminhadas hoje, Guilherme, a doutora Andréa, por favor fez observações importantes, eu pediria inclusive que a senhora encaminhasse uma imensa secretaria executiva com esses acordamentos, porque é uma pauta grave de fato, e demanda de demonstrar isso em cima dela mas nós precisamos regularizar o que está lá hoje por força de legalidade o que a prefeitura está fazendo hoje é responder a uma demanda que o próprio Estado encaminhou e nós vamos ter uma oportunidade daí de poder discutir isso então eu vou colocar em votação a pauta com as determinações da secretaria da SBDS incluídas as populações que foram feitas na avaliação da comissão de análise do território e pelo seu relator o conselheiro Hugo primeira votação quem concorda com ela incluindo o hospital de queimados e a EPE mínima lá que é a proposta que foi dada pelo secundário da CETESB mantenham-se como está e a divisão de combate de incêndio é, todas as que decidem que a gente concorda isso primeiro é isso todas as sugestões presentes no documento que é apresentado incluindo-se a sugestão do conselheiro Bordinho do sistema de tratamento de esgoto para todos e a sugestão da unidade de queimados que foi sugerida e reiterada pelo conselheiro Hugo é a hora que a gente exige eles fazem a conta doutora daí eles vão fazer o pedido mas também pode ser um caminhamento feito o documento eu quero botar o parecer depois eu vou dizer para vocês como vai ser a ação da presidência em relação a isso calma então incluindo queimados e o sistema de tratamento de esgoto seja ele pela solicitação de ligação na sanada ou pela estruturação de um sistema de tratamento deles lá o ITE deles lá entendeu por favor conselheiro por favor quem é favorável não tenha se convistado tá os contrários manifestem-se peraí o contrário agora que eu vou citar os nomes abstenções uma abstenção o parecer está aprovado mas a presidência vai fazer um caminhamento à comissão de política que é responsável por isso nós vamos fazer uma consulta com o ministério público para ver se a gente entra com uma ação civil pública ou uma ação popular em cima da questão do aeroporto levantando todos os aspectos que o PT que levantou a questão do prédio a questão do esgotamento lá e a gente vê se for pertinente ter uma ação de salvaguarda o termo de ajustamento de cúmulo que está garantido pelo ministério público coordenadora Marcela eu acho que é um encaminhamento que tenta apetite eu estou colocando inclusive um pleno que o senhor reivindicou aos braços aqui por favor tá então quem concorda que a comissão faça o encaminhamento com a proposta da presidência eu quero inclusive ter apoio do pleno mantenha essa comissão quem é contrário quem abstence então por favor senhor secretário próximo por favor professor bom então esse daqui é o pedido da sanasa para a obra do centro de reservação de visão da água no jardim Nova Europa é um terreno que já está instalado numa esquina desabordua e precisa cortar três representativas e cinco pessoas basicamente tem o PTA uma licença prévia explicada e o PTA trata da autorização porque que nós pensamos que diferentemente desde até agora em vez de autorizar diretamente o PTA estabelecer as condições a sanitaria está instalando uma nova diretriz que é como que poder ser transplantado porque é importante que seja então nesse caso o PTA recomenda que as três nativas que se requiriam para tomar café entre amarelos sejam transplantadas então ele anota que é o PTA que é o PTA que é o PTA que é o PTA me passa o número no quadro eu creio que vamos depois eu digo ah então basicamente não concordamos desbarcamos essa situação como antes a questão é a seguinte tudo bem o transplante faz que as obras não morrem tem que ter todos os cuidados tem que ver se realmente é possível fazer para que aquilo não se transforme em um problema não vai ter essa compensação mas vamos continuar sendo assim assim que a gente é favoráveis ao parecer do professor Mário por favor e da comissão ou tem a questão contrária as tensões senhor secretário aprovado próximo item quer dizer também tem o o o